É o seguinte, tô aqui hoje, tô com o Pedrão, vem pra cá, Pedrão, que a câmera não tá focando, chega aqui que vai pegar você na luz aí. Tô aqui com o Pedrão, Pedro Bento, filho da minha amiga, Suzana Diniz e do Luciano Costa. Essa galera é a fina flor da humanidade e o Pedro... Não, é diferente, mano. Que delícia de pessoa. Eu, Pedro, é demais. Pedro, obrigado, obrigado. Eu que agradeço, que grande, foi um prazer. Eu conheci o Pedro pequenininho jogando videogame do Homem-Aranha no Playstation 1. E o Pedro me surpreendeu aqui, porque realmente a capacidade cognitiva dele pra esse tipo de coisa foi fantástica, né? E sem contar a gentileza. Aqui a gente fez um conteúdo, olha, com elementos aqui do meu quintal. Essa é a flor do Oropronobis, que brotou aí. Essa semana, no dia que o Pedro chegou, a flor do Oropronobis brotou aqui. E muito bacana mesmo aqui o visual, né? Ficou bem legal. Olha, deixa eu vir pra cá. Ali é o alecrim dourado, que nasceu no campo, sem ser semeado. O meu amor, né? Se eu sumisse assim, a cor do campo é o alecrim. Então é o seguinte. Aqui, ó, nós fizemos uma adaptação da minha obra Pensa, projetando... Que foi exibida aí no Festival de Luzes. Nós fizemos ela aqui na estátua tridimensional do Pensador. Então, além de tudo isso aqui que tá rolando, ó... Nós fizemos aqui a estátua do Pensador. Muito bacana. Não deu tempo de fazer... Eu tô na frente do outro projetor. Não deu tempo de fazer a... A máscara, né? Pra... Pra... Muito bacana com isso com o Pedro. Quero agradecer. Eu tenho certeza que o Pedro vai render muito. Vai estar artista. Vai render muito aí pra... É... Vocês vão ouvir esse nome ainda no universo de videomapping. Pedro Bento. Guarda o que eu tô falando. Esse cara é ninja, certo? Mano, tá uma chuva do caramba aqui dentro. Tava mó lua. Não, pode deixar. Pode deixar aí. Não vai zoar, não. Eu já vou... Certeza. Vamos ali, ó. Aqui, ó. Tá a casa ali. Olha que chuva. Eu vou sair na chuva. Foi muito tempo que eu não tomo chuva. Muito tempo que eu sei que... Olha. Então, tá aqui, ó. Olha lá. Tá aqui. Os projetores vão fazer o blend. Eu desliguei ali porque não tem condições. Vou tirar daqui a pouco. Tá a Kombi aqui. Olha lá, ó. Kate Herring. Elementos. Aqui as pimentinhas que eu comprei e plantei aqui em casa. O projetor tá aqui, olha. Projetor protegidinho. Tá fazendo a Kombi ali. Olha aqui, ó. Kombi mapeada. Aqui o bagulho é louco. Você que vem dia 25, não pensa que vai ter moleza não. Que dada aí? Não pensa que vai ter moleza não. Se tiver chovendo, a gente vai cantar assim. Certo. Dias. De chuva. Nem é bom sair de casa. Agitar. É melhor dormir. Se você não vem. Procura desde os canos de Omep. E você vai perder. Não vacila, meu amigo. Não vacila, não vacila. Vem aqui fazer o curso comigo. E deixa chover. Vai lá, perdeu. Oh, deixa a chuva molhar. Dentro do peito tem um fogo adentro que nunca vai apagar. Porque o bagulho é louco, mano. Então tá aqui, ó. Caramba, esse final de semana, várias surpresas. Esse final. Fala aí, Pedro. O Pedro presenciou surpresas aqui. Coisa de louco que aconteceu aqui. Tem as dificuldades. Mano, já vendo. É, não só do videomapping, mas da vida, né? Tem que acontecer uma coisa aqui que eu nem vou comentar. Mas graças a Deus. Não tem nada, nenhuma relação com o curso. Né? Mas foi uma coisa catastrófica. Inesquecível. Ai, meu Deus do céu. Ladeira baixa. Carro, ladeira baixa. Então é isso aí, galera. Espaço muito bacana. Tem até tapete agora. Um sofá, caso você queira. Dá uma relaxada depois do almoço. Pois é, boa. Olha aqui, ó. Um café de primeira hora. Café. Café. Hoje tava meio fraquinho o café. Mas tem sempre um café aí. Olha aqui que bacana o espaço. E é isso aí, galera. Não vacila. Se você quer vir fazer o curso, a gente faz curso deslindicando o videomapping aqui até embaixo de chuva. Faz ou não faz? Ô, com certeza. O bagulho é louco aqui. Posso dar meu depoimento? Opa! Com certeza. Olha aí. Pra você que estiver pensando em fazer o curso videomapping, não pensa. Vem faz. Eu achava que era isso. Aí eu cheguei aqui e vi que é três vezes mais braços do que eu tenho pra dimensionar. É incrível. É fantástico. O Cris explica maravilhosamente bem. É uma didática impressionante. Eu sou meio desligado. Não é, não. Consegui prestar atenção na aula inteira. Ele é ligado. É incrível. Foi incrível. E é um universo mais riquíssimo. E o Cris é uma pessoa que consegue passar a riqueza tão bem, tão bem, muito bem desse universo. Obrigado. Eu tô feliz também. O Pedro é o primeiro cara que vem participar aqui do curso no formato individual aqui no Espaço Novo. Ontem estacionamos um carro aqui. Não sei o que aconteceu com o freio. O carro desceu. Puta merda. Bateu no portão. Isso que eu tava falando que aconteceu aqui. Mas com relação ao curso, tudo correu bem. Eu tava... É... Eu achei que não fosse chover. Mas eu tô testando aí a proteção. Eu já... Quando o Pedro chegou, eu já tinha colocado. E vou aprimorar aí pra edição em grupo. Então, aqui, olha. Tá... O nosso espaço tá bacana. Né? Pra você vir participar aqui. Olha. Né? Então, tá aqui a estátua do pensador. O espaço aqui fora também tá tudo ok, ó. Né? É... Eu vou fazer o seguinte pra próxima edição. Aqui, eu não... Só não fiz o blend dessa parede porque não deu pra ligar ainda esses projetores. Mas hoje ainda eu vou fazer um vídeo e vou editar, colocar junto com esse daqui. É... E ficou muito bacana. Então, aqui, o que eu vou fazer, provavelmente, é colocar a Kombi pra lá. Pra aquele lado de lá. Pra galera, como vai ser um curto em grupo, colocar uma mesa aqui também coberta, né? Então, a casa a gente faz ali na tendinha. Faz a casa aqui dentro da tendinha. Dois slices pra encaixar. A caixa... A casa é muito rápida pra encaixar. Então, a gente encaixa aqui. E depois faz o resto das coisas daqui do espaço outdoor. É... Dali daquele espaço onde fica a minha churrasqueira. Então, galera, demorou, tá bom? Vem fazer o curso aí. Quero agradecer aí o Pedro. Mandar um abração pro Luciano. Pra Suzana. Olha, vocês... Filho de vocês é uma gentileza. É... Não tem como esperar. Outro tipo de pessoa, né? É a fina flor da humanidade essa galera. Certo, Pedrão? Obrigado. Tem que agradecer, querido. De coração mesmo. E esse, sabe o que foi? Foi mais um Desventificando o Videomep! Aê! Doideira total! Valeu, galera! E aí